Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês é o Rob e estamos de volta aqui Ciro Legos Incríveis para continuar exatamente do ponto a gente parou no outro vídeo que agora vai ser a parte onde o pessoal vai sair para fazer o resgate ao senhor incríveis balls Mr. Incríveis e para tudo aqui né e vai ter um easter egg nesses uniformes Nossa, estou gripado ainda, vocês não acreditam Na verdade eu grava todo mundo um dia, então Vocês vão ver aí nos vídeos anteriores e nos próximos eu bem gripado Pimba, até que saia de moda Sai daí gatinha, me dá licença gatinha E aí garoto Edna Mould E convidado Eu agradeço tudo isso, Edna, mas o que está acontecendo? Vem, senta Quebra tudo, vem aí Vai dar uma bundada, vocês viram? Vai dar uma... Mulher elástico Provavelmente vai ser na casa da Edna Moulda que a gente vai criar personagens Eu acho Deu ruim Isso não parece nada bom Deixa eu tentar entrar aqui e consertar para você colocar uma bateria nova Agora sim, é só colocar no lugar Muito obrigada por me trazer aqui, Edna, mas eu tenho que ir encontrar o Beto Esse projeto tomou conta da minha vida totalmente, amor Da maneira que trabalho só para super-heróis, estou Finalmente, estamos prontos Vai, senta Show Vamos lá Começar aí Pã, pã 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 Amor, e aí? O que você acha? Dá pra lavar na máquina e usar secadora? Zé, você me deve um favor e eu vou te cobrar. Do que você precisa? De um jato. O que você tem de mais veloz? O senhor é mesmo o senhor? Então, eu tinha razão em te idolatrar. Eu sabia que era duro na queda, mas tirar vantagem de um super machucado... O que é isso? Eu ainda estou muito surpreso. E você ainda tinha que estragar a brincadeira. Espera aí, o senhor é incrível pedindo socorro. Me salve, me salve. Tá legal, quem você foi chamar? Chamar? Mas que história é essa? Faça a transmissão. Se aproximando da ilha, India Golf 99, chamando visual no... Isso aí, não deixa nada no rosto, não. Saiu tudo? Estou bonitão? Legal que eles eram os mesmos dubladores do... Fim parceireiro. Fim parceireiro. Violeta! A culpa não é minha. O Flecha sumiu e eu sabia que ia sobrar pra mim. Eu achei que ele ia tentar se esconder no avião. Flecha? E aí, eu vim aqui, você fechou as portas antes que eu o encontrasse... E aí, você decolou e não é culpa minha. Com toda certeza, a culpa é todinha sua. Peraí, vocês deixaram o Zezé sozinho? É, mãe, eu deixei sim, eu sou uma tonta. Não, não acha que a gente chamou alguém, mãe. Você acha que eu sou irresponsável? Valeu mesmo, hein. Tá bem. Então, quem chamaram? Não, não acha que eu sou irresponsável? Mãe? Cancela, repito, cancela! Mãe? Coloca o salto da nossa volta agora! Mas mãe, eu nunca fiz um desse tamanho antes! Aborta, aborta, aborta! Mãe? Mãe? Mãe, aguarda! Ela tá inconsciente! O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Onde que eu tô? Temos espaço ainda Continam andando, não deixem te atingir Claro, como se eu quisesse ser atingido por um pedaço enorme em chamas de um avião Ai Por favor, acorda, por favor, acorda Vai estar com um minikit aqui que eu vou perder logo Só porque a gente está prestes a serem esmagados como inciertos Eu queria te dizer que você é a melhor irmã do mundo Vamos ficar bem, flecha Eu não vi nenhum minikit por enquanto, né Você está aqui, flecha, olha, é a mamãe Mas ela não está se mexendo Vou pegar ela então Identificação incompleta Objeto se movendo rápido demais Mas que parada bizarra Ajuda a gente, passarinho robô bizarro Meu, 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 meu Eu queria subir o Everest morrendo Caraca, que demais Se prepara A gente tá morto, a gente tá morto A gente morreu, mas passa bem Fechou a figura Isso foi tão irado A nossa mala nunca é a primeira saída Legal Você trouxe mesmo essas coisas? Você achou que a gente ia ter tempo de usar? Eu achei que a gente ia curtir umas férias secretas Vamos aí Deixa eu pegar as coisas aqui Ah Isso é tão divertido Tá funcionando Tá funcionando bem Que isso aí, flecha Boa, garoto Não 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 O que é isso? 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 Foi fácil Na verdade, isso era bem divertido Agora que eu me acostumei Minikit aí Olha o minikit aí Olha o minikit aí mulher Vou pegar o minikit Aí Aí Boa Não, eu quero Eu já sei, mas eu quero continuar o bagulho ali Tem mais coisa lá O jogo, calma aí Acelerado O flecha trouxe um monte de tralha Aposto que as malas dele são alguma coisa Que dá pra gente usar Ei, não é tralha se a gente precisar usar Então, toma Pode vir ali Pode aparecer um monte Pode vir aqui, ó Show Tá E aí Falta mais alguma coisa? Parece que Talvez Talvez Vamos embora Tá bem crianças Precisamos sair desses dois troços Então vamos começar a construir Pois É É uma mega rampa velho Ah Não temos um barco? Mas você tem uma mão super flexível Não, minhas moedinhas Espera aí Tem que segurar ele Tem que segurar ele Pode quebrar isso aqui? É uma cara que pode quebrar, né? É... o que é pra fazer mesmo? Bate as pernas pra levar a gente pra rampa, seu maneiro Foi Esse flash é uma figura Esse flash é uma figura Esse flash é uma figura queУinha E aí E aí E aí E aí Então foi o seguinte rapaziada, finalizamos o vídeo por aqui, já está dando quase 20 minutos, eu espero que vocês tenham curtido, se você curtiu o vídeo não, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, eu vou ficando por aqui, valeu e te vejo no próximo vídeo, um beijo, tchau.